Professor, eu quero voltar até um pouquinho aí a visita da Nancy Pelosi, a gente até conversou sobre isso na semana passada, mas para quem está chegando aqui agora na nossa programação, quem por vetura ainda não esteja entendendo o que exatamente tem acontecido nessa situação de Taiwan, que tanto tem repercutido, resultado nesses exercícios militares, respostas de um lado e do outro em relação a isso. Qual poderia ser o real interesse, primeiro da Nancy Pelosi, a partir do momento que ela toma essa decisão, vai lá a Taiwan? Eu queria que a gente pudesse deixar isso claro, exatamente, para que as pessoas possam agora, nessa questão dos parlamentares, a gente tenha esse documento explicando, o senhor muito bem explicou agora. Mas qual o interesse real dos Estados Unidos em despertar essa coisa e ir lá de enfrentar uma coisa que, catucar onça com o varacurta, o que diria minha avó, numa situação como essa? A gente pode explicar um pouquinho isso, por favor, para quem está aqui agora chegando e ainda não esteja acompanhando essa situação entre Taiwan e China? Então vamos voltar só aqui e dar um passo atrás. Muitos vão dizer que existe uma questão de insider trading da Nancy Pelosi, do marido dela, ganhando dinheiro com essa história. Isso é uma coisa, uma narrativa, que eu não quero entrar porque é uma coisa de conspiração, eu não quero entrar nesse tipo de ilação. Mas a situação é a seguinte, em 1949, quando você tem a fundação da República Popular na China, você tinha um regime, liderado por Chiang Kai-shek, que decide exilar-se em Taiwan e nomeia Taiwan como sendo República da China, dizendo que, eventualmente, Taiwan seria unificada ao continente. E, por outro lado, você tinha a Mao Tse-Tung, que estabeleceu a República Popular na China, que é a China continental, também falando da unificação de Taiwan, eventualmente. Então, nenhum dos dois lados questionou a situação da eventual reunificação de Taiwan à China. Isso é uma coisa que veio à frente desde 1949. Nessa ocasião, como o mundo não reconhecia a República Popular da China, mas reconhecia a República da China situada em Taiwan, Taiwan teve ali o controle da situação até 1971, quando, efetivamente, você passa a ter a entrada na China e a reabsorção da China no sistema das Nações Unidas. E o princípio básico adotado pelos chineses foi aquele só de que haveria uma só China e Taiwan é uma província chinesa. E uma das coisas que os americanos, os norte-americanos, concordaram, e todos os 181 países que são membros das Nações Unidas concordaram, é de que você tem uma só China e Taiwan é uma província da China. Só que, na questão da defesa, os Estados Unidos optaram ali por manter uma posição ambígua, que eles chamam de ambiguidade estratégica, no sentido de que eles seguiriam ajudando Taiwan militarmente, se necessário fosse. E com essa história toda, o que você viu é que nós temos ali um legado da Guerra Fria e que desestabiliza todo o processo de desenvolvimento chinês, porque se Taiwan se tornasse independente e automaticamente houvesse um alinhamento aos Estados Unidos, o que você teria ali é um impeditivo e uma grande ameaça, uma ameaça constante à China na questão do recebimento de suprimentos globais e na exportação de suas mercadorias, porque seria fácil de fechar o estreito e de controlar aquela região militarmente. Então, existe um argumento a mais, que é a questão da própria viabilidade do modelo econômico chinês e da China como fábrica do mundo. E é por essa razão que até iniciativas como a Nova Rota da Seda têm levado muita coisa por via terrestre para o restante da Europa para tentar abrir e diminuir esse tipo de dependência somente pelo acesso ao mar. Então, o que nós vemos em toda essa história de Taiwan é querer uma pedra constante ali no processo de desenvolvimento e do crescimento econômico da China, e os Estados Unidos continuam com essa posição ambígua, dizendo-se por uma hortência do Pacífico, mas de fato tentando perpetuar uma situação em que eles mantêm a hegemonia econômica do globo. Perfeito, professor. Muito obrigada mesmo por toda essa aula. Aliás, acho que é sempre muito importante a gente entender exatamente o porquê, o como, o que está por trás, para poder depois a gente ir acompanhando os fatos, tudo o que tem acontecido. E nessa história de Taiwan parece que ainda vai muita coisa rolar por lá. Muito obrigada mesmo, professor, pelo seu tempo, a sua participação aqui conosco. O que é isso? Debra, só uma notinha de rodapé. Hoje, 15 de agosto, o Brasil e a China completam 48 anos de relações diplomáticas. Então, de retomada de relações diplomáticas, que em 2009 foram extremamente importantes para o Brasil, porque foi quando a China se transformou no principal parceiro comercial do país. Hoje é uma data, para a relação bilateral, uma data importante. Olha isso, muito boa mesmo. Obrigada mesmo, viu, professor Marcos Vinícius. É sempre muito bom ter o senhor aqui conosco. E, claro, queremos sempre tê-lo aqui na nossa programação. Até uma próxima. Obrigada, professor. Até mais. Um excelente dia para você. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.